Bom, são oito e meia, a gente combinou uma hora. Você quer fechar, Ana, falar alguma coisa que a gente perguntou, que você acha muito importante? Eu gostaria muito que a gente saísse desse lugar perigoso de falar que a gente está fazendo, que a enfermeira é contra o médico, que a doula é contra o médico e que o parto humanizado é contra a medicina. Eu queria muito que a gente, porque isso é uma fórmula fácil e tosquinha, que eu acho que a gente precisa estar acima disso, né? A gente precisa enxergar o que está acontecendo, botar a mãozinha na nossa consciência e falar assim, não está legal, não está legal mesmo, né? Não está legal. As enfermeiras obstétricas têm um papel muito importante na humanização e o parto não é um evento médico, ele é um evento que pode vir a ser um evento médico em algum momento e a gente precisar da cadeia toda da medicina, até a mais avançada. Ele é um evento social, ele é um evento psicológico, ele é um evento sexual, ele é um evento de todas as esferas. Ele não é um evento exclusivamente médico. Então, a gente não pode abrir mão do médico, mas ele não precisa necessariamente estar dentro da sala de parto com a mão dentro da vagina dela. Ele pode perfeitamente estar, por exemplo, na sala dos médicos para atuar em caso de intercorrência e você ter lá as obstetrizes, enfermeiras obstétricas. Já existem hoje centros de partos normais que funcionam assim. O médico é o cara que atende complicação e é o resto da equipe que está atendendo, o que não é complicação, o que é baixo risco. E aí a gente aloca recursos para quem precisa. E aí aquela mulher pobre que ia morrer por falta de médico ou banco de sangue, ela tem. Por quê? Porque os partos das mulheres saudáveis estão sendo atendidos por enfermeiras obstétricas, está tudo ali no cantinho. Mas o médico está livre, ele não está lá no Einstein segurando mãe de mulher rica que nem precisava de médico, ele está lá disponível para salvar a vida de alguém. A gente precisa começar a alocar melhor esses recursos dentro da nossa sociedade. A gente tem uma quantidade de médico por população em São Paulo que é ridiculamente superior e desnecessariamente superior ao interior da Amazônia. Contando médico por população, tá? Não estou falando de número absoluto de médicos. A gente precisa realocar isso direito. E o cara que vai para o interior, ele precisa ser bem remunerado para ir para o interior. Precisa compensar o que ele deixa de ter na capital. Beleza, vamos fazer isso, né? Vamos botar o médico para salvar a vida de mulher. O médico não precisa ficar. Na real, essas fotos de parto humanizado, a maioria não tem médico. Quem está sentado é a enfermeira obstétrica lá fazendo parto, atendendo parto. O médico está lá só esperando, porque ele tem que estar por lei, né? Pelo funcionamento do hospital, ele é obrigado a estar lá para assinar a papelada. Mas precisar não precisa. Nas casas de parto, a gente nem tem médico e pode funcionar perfeitamente. Perfeitamente.